Música 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 Se rinusem a me pô, não vou te ouvir mais caro. Eu te mostrei, o bielo de mim e o meu coração. Só pra briga e o que você é pra, não me luce a vitória. Não me luce, não me luce, não me luce a minha, 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 não me luce a vitória. A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu te amo, não te amo, não te amo, não te amo Se eu te amo, não 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 te Amém. Amém. Amém.